Por que nós precisamos preservar a fertilidade? A gente tem que entender que é muito difícil hoje dizer qual é o momento ideal para que vocês engravidem. Então, doutor, será que o momento ideal para engravidar é aos 25, aos 30, aos 35 ou depois dos 35? Será que a vida profissional é mais importante? Bom, tudo isso, todos esses pensamentos, eu quero casar e viver 3, 4 anos com meu marido, queremos viajar, queremos fazer uma casa, queremos comprar um apartamento, o que for que vocês desejam fazer, nada disto está certo, nada disto está errado. Cada um precisa definir juntos com seu marido ou às vezes sozinha a mulher quando acredita que seja o momento ideal para ter seus filhos para engravidar e se esse é um dos desejos que ela tem. Mas, então, não podemos dizer que existe um momento ideal. Claro que, naturalmente, apenas você começa a menstruar, a mulher já está preparada para poder engravidar. 18 anos, 17 anos, sabemos que no começo, no começo da vida do amadurecimento sexual, às vezes a taxa de abortamento é um pouquinho mais alta do normal, mas depois dos 18, 19 anos, isto já começa a ser muito boa as chances de gravidez. Ela se mantém altíssima até os 25, 30, e depois dos 30, levemente começa a diminuir. Chegamos aos 35 anos e a chance de gravidez começa a diminuir um pouco mais rápido até os 40, e logo dos 39, 40, drasticamente diminui ainda mais. Então, o que é isto que acontece com a chance de gravidez? Por que será que essa chance de gravidez vai diminuindo? O que é o que acontece? A mulher, sabemos que ela tem um número limitado de óvulos. Ela nasce com uma quantidade de óvulos, ela tinha muitos mais, mas quando nasce já foi menos, e assim ela vai ovulando, e se utilizam muitos óvulos em cada ovulação, nós vamos aproveitar só um, mas esses óvulos estão sendo gastos o tempo todo, e quando passa o tempo, esses óvulos vão acabando, e em muitos casos eles acabam antes dos 40 anos. Isto é, por exemplo, quando a gente tem aquilo que se chama falência ovariana precoce, aquelas mulheres que vão entrar na menopausa precoce antes dos 45 anos. Então, será que nós podemos esperar tranquilas e aos 38, 39, verificar se está tudo bem? 38, 39, isto já é muito tarde. Então, uma das coisas que a gente sempre, sempre diz aqui é cuidem, façam um check-up na fertilidade. Já quando estamos com 30 anos, já é importante conversar com tua ginecologista, com teu médico ginecologista. Será qual que é minha reserva ovariana? Será que minha reserva ovariana está tranquila e eu posso ir até os 35, por exemplo? E falamos de reserva ovariana em quantidade. Essa quantidade, de novo, sempre vai caindo constantemente, ela vai caindo, mas às vezes ela pode ir até os 42, 43, e nós estamos com 39, e acreditamos que está tudo bem, mas nossa reserva ovariana já está muito baixa. Igual pode acontecer antes, e mulher que tem ciclos regulares, quer dizer que a reserva ovariana dela está normal? Não. Mulheres com mínima reserva ovariana, elas também podem ter ciclos totalmente regulares. Ou seja, ela aparentemente está tudo perfeito, meus ciclos são perfeitos, são um reloginho, mas minha reserva ovariana pode estar muito diminuída. Então, primeiro, o importante é a quantidade dos óvulos, ela naturalmente vai diminuindo com o tempo, e segundo, ela pode estar diminuindo antes do tempo e nos não persevera. Então, aqui é onde entra a nossa preocupação, preservação da fertilidade, preservar, guardar minha fertilidade, para aproveitar ela no futuro, e não deixar que o tempo, aquele vilão que nós sabemos que toda mulher tem, por causa desse potencial, ele não afeta tanto, tanto nosso futuro reprodutivo.